Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Líder Bayern e Neuer batem recordes na Bundesliga engoliada sobre o União Berlim. A Bundesliga administra o campeonato alemão desde 1962 e agora tem um novo time com mais jogos sob sua direção. Neste sábado, o líder Bayern somou sua partida de número 1935 para ultrapassar o Werder Bremen e se tornar o novo recordista. O Hamburgo figura em terceiro com 1866. Também se eternizou Neuer, que somou sua trecentésima décima primeira vitória na Liga, superando também goleiro Oliver Kahn. A marca veio em dia de goleada sobre o União Berlim, na Allianz Arena, por 4 a 0, com dois do artilheiro Lewandowski. Com a tranquila vitória em seu estádio, o time bávaro subiu para os 63 pontos no topo de classificação do alemão e vai dar uma secada. No Borussia Dortmund, neste domingo, em visita ao Colônia. O principal concorrente ao título dos bávaros está com 56 pontos. Após dois tropeços seguidos no campeonato e a perigosa aproximação do Dortmund, o Bayern precisou de somente 16 minutos para abrir vantagem em Munique. Como aproveitou a assistência de Hernandes e tirou o zero do placar. De volta ao time e podendo ultrapassar Kahn em vitórias na Bundesliga, Neuer salvou o time do empate em bela defesa logo após a abertura do placar, e festejou o segundo gol do time a seguir. Kimmich, outro jogador que retornou neste sábado, cobrou escanteio na cabeça de Nianzou, que anotou pela primeira vez com a camisa do Bayern. Antes do intervalo, Lewandowski aumentou ainda mais sua fase artilheira, ao cobrar pênalti com perfeição, e ampliar para 3 a 0. A volta do intervalo foi com mais um gol do polonês, aproveitando linda troca de passes do time, e mandando para o gol aberto. Agora são 44 gols na temporada em 37 jogos do goleador. Após construir o placar elástico, o Bayern apenas administrou a excelente vantagem, esperando pelo apito final. Ainda neste sábado, o Mens goleou o Arminia Bielefeld por 4 a 0, o Stuttgart superou o Augsburg por 3 a 2. O Ertha Berlin levou a melhor diante do Hoffenheim, com 3 a 0, e Greuther Furt e Friburg não saíram do zero. Saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua firma. Vi a imagem de Deus mais corpo de modelo russa que chamou Putin de psicopata, é achado em mala mais qual são os países mais felizes do mundo? Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Música Música Música